Eu sou Maria Helena Fogo Santana e eu sou nascida do Paraná, portanto uma paranaense de origem italiana, mas misturada com as raças indígenas e também negra. Participo do curso de verão desde o primeiro, são 33 cursos já que eu venho vivenciando junto. O primeiro curso eu entrei como participante e daí pra frente sou voluntária, ajudando tudo que é necessário. Dei várias oficinas, entre elas trabalhei com vídeo, trabalhamos com arte e escultura com argila, trabalhamos com cidadania e arte, trabalhamos com a outra oficina palavra por corpo e depois eu comecei a trabalhar com a parte da mística do curso de verão, que é uma mística própria, fundada simplesmente naquilo que é vivido aqui. Trabalhei ajudando, colaborando com toda a parte visual na arte do curso de verão, desde os painéis, a arrumação do palco, em todas as celebrações, as místicas que acontecem aqui. Sou muito feliz de estar aqui, fazer esse trabalho voluntário. Eu sempre penso assim, hoje a minha dedicação voluntária é o curso de verão. Dedico com muito amor, com muito altruísmo aqui, porque é aqui que eu também me alimento por o ano todo, então eu sou muito contente de fazer parte desse mutirão há 33 anos. Convido a você, jovem principalmente, que venha participar desse curso, porque é um momento único na história da nossa formação individual, porque a gente trabalha aqui no coletivo, no mutirão, na alegria, na afetividade e também no grande conhecimento dos grandes assessores que aqui estão, que é um momento único na formação de cada um de nós. Então, venha! Vocês estão todos convidados!